Item 12, processo 48.500.362.2011.57 Recurso administrativo interposto pela CMIG Geração e Transmissão SA em face do AI nº 1, de 2013, lavrado pela SFE que trata da fiscalização do disposto nos artigos 32 e 33 da resolução normativa 270 de 2007 relativa ao nível de qualidade do serviço de energia e a não prestação do serviço público de transmissão, respectivamente das funções de transmissão da recorrente no ciclo 2009-2010 Diretor relator, doutor Julião Coelho Contra o alto de infração 1, de 2013, mediante o qual a SFE aplicou-lhe multa no valor de R$ 466.000, aproximadamente em decorrência do descumprimento de disposições regulamentares relativas ao nível de qualidade dos serviços a CMIG interpôs recursos, é o relatório Procuradoria Não houve pedido de parecer Alega a CMIG GT que a manutenção em transformadores trifásicos demanda tempo muito acima do estabelecido pela resolução normativa 270 E aqui o que eu trago é o entendimento de que um momento para se discutir isso é quando é fixado o prazo e não agora, depois de lavrado alto de infração Adicionalmente, contra a alegação da CMIG de que a duração da indisponibilidade foi de curta duração e por isso não deveriam ser caracterizados como não prestação de serviços deve-se ter presente que o artigo 18, capto e parágrafo 1º da 270 prevê a desconsideração do período correspondente à indisponibilidade mediante a apresentação de relatório técnico detalhado Portanto, a CMIG, ao verificar a necessidade de manutenção dos equipamentos deveria ter observado o procedimento disposto no referido artigo 18 ter apresentado relatórios técnicos com a especificação de cada uma das ocorrências caso em que o ANS, após verificar a eventual procedência das informações da concessionária desconsideraria tais interrupções antes de informar a ANEL a frequência de desligamento de suas funções de transmissão Nada obstante, a previsão de que as transmissoras devem requerer junto à ANS a desconsideração dos desligamentos decorrentes de eventos alheios a seu controle não afasta a atribuição da ANEL de reconhecer, mediante comprovação do agente a ocorrência de casos fortuitos que eventualmente justifiquem as condutas apenadas em autos de infração Por fim, alega a CMIG que o percentual de aplicação da penalidade deveria decidir somente sobre a receita dos últimos 12 meses para o segmento de transmissão e não sobre o faturamento anual da concessionária E aqui já tem o parecer da Procuradoria 17 de 2011 em que a Procuradoria defende que, desde que o valor da multa esteja abaixo do limite de 2% do valor da RAP não há óbvices à adoção do faturamento total da concessionária como base de cálculo da penalidade Nesses termos, verifica-se que a multa é combinada no alto de infração apesar de ter por base de cálculo o faturamento anual da CMIG não ultrapassou esse limite de 2% Do exposto, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela CMIG-GT contra o alto de infração 1 de 2013, lavrado pela SFER É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que o diretor decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela CMIG-GT contra o alto de infração nº 1 de 7 de janeiro de 2013, lavrado pela SFER E aí E aí E aí